Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao Dinheiro Cripto Já se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, deixa um like no vídeo, isso ajuda bastante E o segundo link aqui na descrição é referente ao robô de operações que eu utilizo Então caso você queira conhecer, eu trabalho com ele desde 2020 Tem me dado resultados aí fantásticos E se você quer também uma oportunidade para ganhar dinheiro com criptomoedas Acesse esse segundo link aí que você vai ter acesso ao... você vai ver o tutorial explicativo Tendo dito isso, vamos aí ao resumo das notícias Golpistas contratam atores para se passar por executivos da Uniswap e aplicar golpe na China A gente vai ver o vídeo aqui, porque os caras promoveram até eventos com esses falsos diretores Antes de alegar um hack para não pagar os investidores e sumir no mapa Olha só aqui, a qualidade... gente, isso daqui foi um evento que os caras fizeram Fizeram até evento, tá vendo essa galera aqui, ó Caramba, vai... deixa eu pôr aqui no Twitter Agora sim, olha aqui, os caras promoveram... tipo, mano... Essas pessoas aqui são todos atores contratados para fingir ser aí diretores, funcionários, CEO... A galera toda da Uniswap para promover projeto E no fim das contas, depois chegar e dar golpe na galera Gente, mas que coisa... Assim, eu uma vez já participei de um negócio chamado Future Bank, tá? No Future Bank tinha lá o cara que era um ex-jogador de futebol americano Ele tinha criado uma empresa, dava uma porrada de dinheiro lá por mês Na época eu caí e feita um pato, né? E tinha os cartazes que ele ficava atrás Tinha a fachada da empresa e tudo mais E no fim das contas, era só... A galera gritando... É, você viu, tem até a galera gritando e tal É bem típico de coisa de pirâmide financeira, né? Mas... Eles fizeram a fachada, fizeram uma porrada de coisa para mostrar E no fim das contas o negócio era um golpe Era um golpe Só que esse daqui é muito mais bem elaborado Os caras fizeram evento com telão de LED e tudo mais Apresentação Cara, é impressionante Impressionante o nível aí que os golpistas estão chegando hoje em dia McDonald's inaugura a terra do McNuggets No metaverso do The Sandbox O McDonald's de Hong Kong escolheu o metaverso do The Sandbox Para criar sua primeira experiência Web 3 A terra dos McNuggets Então o McDonald's realizou essa ação E a experiência leva os usuários a uma loja virtual Como... Com uma fábrica escondida E um passeio pela história do lanche de frango Permitindo que os jogadores joguem E concluam missões para ganhar recompensas Como o token utilitário The Sandbox Que é usado para comprar produtos virtuais e personalizar avatares na plataforma Bom, primeiro que Hong Kong já se posicionou Que eles querem de fato ser o maior hub do mundo relacionado a criptomoedas Eles querem ser o epicentro mundial Tem muita gente que especula que Na verdade Eles não poderiam fazer isso Se a China até certo ponto não autorizasse E Hong Kong é uma cidade independente da China Ao mesmo tempo que sofre uma influência violenta Então No fim das contas Hong Kong é China Embora tenha Uma vírgula Aí De independência Bom, e o que acontece É que o metaverso é o futuro Gente, né Então a gente sabe que Hoje Não há mais necessidade Na maior parte das vezes Ou pelo menos em grande parte das vezes Da gente ter aí o contato presencial É muito melhor conversar com uma pessoa presencialmente? Sim, se você se agrada dessa pessoa É muito melhor Agora se você não gosta da pessoa É melhor estar distante mesmo Mas a grande verdade É que é muito mais prático Imagina só Eu preciso fazer uma reunião com um cliente O cliente fica aí em outra cidade Vou pegar meu carro Vou viajar uma hora Duas horas, enfim Pra encontrar esse cliente pessoalmente Pra então realizar uma conversa Não, é muito mais fácil A gente fazer Uma conversa via vídeo, né Alguma coisa nesse sentido assim E aí a gente começa A já adentrar A questão do metaverso Porque na época do Covid-19, né Que tava em alta e tudo Um monte de gente começou a fazer home office E as empresas começaram a perceber que Cara, é muito melhor Porque assim Você não vai pagar vale-transporte Você não vai precisar oferecer infraestrutura Serviço de limpeza Serviço disso, daquilo Enfim O cafezinho Você não precisa oferecer nada A pessoa tá lá na casa dela Você vai só bancar o almoço Dá um vale-internet lá pra pessoa E dá o equipamento necessário Prover o equipamento necessário Pra ela trabalhar de casa E no fim das contas Sai muito mais barato Sai muito mais barato É muito mais prático É muito mais rápido Poxa vida A pessoa vai andar Às vezes uma, duas horas Às vezes tem gente que anda mais, né Pra chegar até o serviço Pra depois mais duas horas É uma perda gigantesca De qualidade de vida Isso daí realmente Não faz sentido nenhum Só que Ao mesmo tempo A gente começa agora A adentrar o metaverso Então você não Não só não vai conversar Pessoalmente com a pessoa Como você não vai ver A imagem dela Eu já mostrei isso Várias vezes aqui, né Acho que não é necessidade, né Embora tenham muitas pessoas aí Que olhem pra mim E falam assim Nossa, Marcos É meio feio, né Eu não sou feio Sou imagem e semelhança de Deus Mas A pessoa tem o gosto dela lá Ela me acha feio E o que acontece, né Eu posso usar filtros Assim como eu já uso Alguns filtros aqui Pra minha camiseta Ficar menos amassada Profunda Agora que tá laranja Apareceu esse buraquinho aqui Tá, mas Quando eu coloco outras cores Normalmente não aparece Tá, isso que é interessante E o que acontece Deixa eu ver aqui Se ó Ó Não é Tá aparecendo Mas enfim Tem algumas cores aqui Que eu coloco Que esse Esse buraquinho Ele nem aparece direito Né Ele fica invisível Eu não sei Qual era o grau Que eu tava usando Mas tem outras falhas Aqui no meu fundo Enfim Eu utilizo algumas coisas Pra tampar É Alguma Bom, enfim Pro vídeo ficar mais esteticamente Melhor Pro vídeo ficar esteticamente Melhor Então a gente começa A fazer algumas melhorias Né Muitas pessoas hoje Utilizam por exemplo O O Chroma Key Né Porque vai ter lá Um fundo não muito agradável Um fundo meio Bagunçado E quando a pessoa Ela utiliza Ela utiliza um Chroma Key Algum recurso Nesse sentido Ela começa a trazer Esse mundo mais fantasioso Ou É Trazer essas modificações E Por que não Já que as pessoas Elas não querem estar Apresentáveis o suficiente Por que não Ao invés de usar A própria pessoa E colocar filtros Por que não utilizar Então Um mundo virtual Né Um mundo virtualizado Olha Olha só que maravilha Daí a gente começa A já ter Algumas doenças Que vão surgir Por que as pessoas Elas não se aceitam Como são E também não querem Ter foco Força de vontade Determinação Para mudar A sua realidade Né E a grande verdade As pessoas Elas querem Que o mundo mude Mas elas não querem mudar Essa que é a verdade Então Com a vinda Do metaverso Você vai lá Você cria seu avatar Perfeito E você Consegue Se conectar Se reunir com as pessoas E tudo mais Né E vai ficar tudo lindo E maravilhoso Cada um com seu avatar Ali conversando Você pode até modificar Sua voz Enfim E tudo mais E Veja só Né Tem coisas na vida Que você não consegue Alcançar Só com dinheiro Você pode ser o cara Mais rico do mundo Se você não fizer Exercício físico Você não tem Como perder Proporcionalmente Gordura Né Você pode perder Por exemplo Fazer lipoaspiração Aqui 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 Assim Só que alguma coisa Sempre vai sobrar Né Você não consegue Colocar músculos Gigantescos Ou coisa assim Se você não fizer Pelo menos Uma quantidade Adequada De exercício Mesmo o cara Que usa testosterona Enfim Essas coisas Ele não consegue Alcançar certos resultados Se ele não fizer Um esforço E Quando você tem Um avatar Você pode Comprar Você pode pagar Para ter um avatar Com o corpo ideal Que você queria Com aquilo que você desejava Essa que é a verdade Então No fim das contas O metaverso Estará presente Cada vez mais Em nossos dias A entrada do McDonald's Assim como várias outras Empresas Habibs e tudo mais A gente tem Tem até uma lista Aqui Warner A Ubisoft A Gucci A Adidas E fora Os cantores Enfim Snoop Dogg Muita gente Tem Sua presença No metaverso Em algum nível Ou grau Então A tendência É que isso Daí Seja Cada vez mais comum No nosso dia a dia E Os encontros Pessoais Se tornarão Cada vez mais Incomuns E as pessoas Estarão cada vez Mais doentes Volkswagen troca Suspensão de contratos Por férias coletivas Então várias montadoras E várias empresas Do ramo Da indústria Como a gente Está vendo Uma redução Do poder De compra Do brasileiro Como um todo Elas estão Fazendo demissões Suspensão Ou nesse caso Férias coletivas Para tentar Segurar Esses funcionários Durante um tempo Para que Para uma Possibilidade Das coisas Começarem a andar A economia Começar a crescer No país E tudo mais Né Mas a grande verdade É que cara Depois que começou O covid-19 Aí A situação Piorou Piorou bastante Baleia movimenta 15 mil bitcoin Para carteira Desconhecida Não se sabe A origem Nem o destino Das transações Então A grande verdade É que A gente Não sabe Quem é Que são Aqueles que Realmente Operam Os grandes valores De bitcoin E criptomoedas A gente tem Vários indícios Várias provas Inclusive Que apontam Que o governo Norte-americano Inclusive É uma gigantesca Baleia de criptomoedas Baleia de bitcoin E baleia de ethereum Tá Fora as moedas Que ele pode ter Porque de tantas apreensões Que foram feitas Da silk hold Enfim De vários Que é aquela loja Da deep web Que vendia drogas Uma porrada De coisa assim A gente sabe Que tem várias Pessoas Que são donas De bitcoin Só que A pessoa Simplesmente Tem uma porrada De carteiras Essa é uma das críticas Que eu faço A algumas moedas Por exemplo Você vê a xlm A estelar A estelar É um projeto fantástico É muito legal E tudo mais É ok Só que 80% das moedas Estão nas 100 maiores Carteiras do mundo Então É um projeto centralizado Você pode falar O que você quiser É centralizado E outra Quem garante ainda Que essas 100 carteiras Não sejam da mesma pessoa Já pensou? Então Por consequência Eu Olho pra Uma moeda Que nem essa Ou algum ativo Que É Tem essa quantidade Enorme O bitcoin É algo em torno De 15% De todo o bitcoin Do mundo Tá centralizado Aí nas 100 maiores Carteiras Então Quanto maior A descentralização Melhor Tá E o bitcoin É um dos Bitcoin e Dash Tá Salvo engano São os mais Nesse aspecto Aí das 100 maiores Carteiras São os maiores Os mais Decentralizados E olha que Eu nem sou Investidor de Dash Mas Ainda assim É Um ponto Pra gente Ficar atento Tá O mercado Das criptomoedas Pode aí Nos trazer Várias surpresas Quem são As verdadeiras Baleias Aí Não sabemos E não temos Como saber Então pra finalizar Aí ó Primeiro link Na descrição É referente Ao treinamento Que eu desenvolvi Que te ensina A fazer dinheiro Com o mercado De criptomoedas Caso você queira Conhecer Acessa Porque tá Com um preço Imperdível Aproveita Bem E aí E aí